O vermelho é bonitão Olha a bomba, olha a bomba Deixa eu comer um cu e sair voando o que? Cu, que cu o que? Cu é meu peru Opa ai sim, vantagem Oliveira é de ash e vai dar Não vai não, relaxa Você confia na calda do Oliveira? Esquilo noturno Que porra de mim que é esse vei? Confia que dá certo, as vezes não dá certo Oi Você conhece ele? Você confia na calda dele? Minha opinião é 50 a 50 É porque eu já passei cal boa pro Léo já Ah então, é 50 a 50 Não to falando de confiar em cal, to falando de confiar no seu rush ai Ah no meu rush? Olha eu confio no Léo Você lembra aquele dia né Léo? De que né Léo, porra Ah é que a Lidia na Iq é que você é meitor Aquele dia é aquele dia, tem que ser todo dia Não, mas eu sinto confiança quando Oliveira vai de Ribana Quando Oliveira vai de Ribana eu sinto confiança Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim hoje Diz de viver então Vamos Leia o livro do Isdaldo Tá aqui nessa platineira aqui ó Aí, vamo, vamo, vamo Eu quero saber um plural de como roubar um iPhone 7 sem ser preso Ou sem ser localizado pelo iCloud Nossa, o cara ta necessitado Comprar um Comprar um Comprar um Simples Você não vai ta roubando e seu iCloud não vai ta bloqueado Simples assim Não, você pode roubar, você pode eliminar um assalto Você pode botar ele num lugar e falar que sua casa Falar que a casa não é sua e falar Pô, você ta esse iPhone aqui, tá ligado? Mas na verdade o iPhone já é teu Verdade É, mas as chances de dar merda né São sério Não, eu zoei Não, eu zoei mano Eu ta cunha, dentro do objetivo já velho Você já ta dentro do objetivo? Ah, tá em cima Eu vou, eu vou ruxar aqui Pera aí que eu vou tacar o Fuse aqui nessa porra Ninguém entra nessa desgraça não Puta, pensei que tinha levado ele É, pensei que tinha Echo Não, nem tem mano, ta suado Cara, o que esse Echo ta fazendo aí? Só tem Ketan Tem que tomar cuidado com as armadilhas aleatórias dele também Tem que tomar cuidado com as armadilhas aleatórias dele também Tem que tomar cuidado com as armadilhas aleatórias dele também Não tem Frost, ta suado Não tem frost, ta suado Ih, Lesk Ih, Lesk Ih, Lesk Ih, Lesk Que isso hein Esse cara é uma babaca velho Vai ver aí, dois aqui só na humildade Já é Ai, foi fácil, né Fala aí Ruxou bonito Fala a verdade Narra bonito que essa bala aí Nossa, só tem que... Nossa, só um... Foi não Essa... Essa foi ali, né Essa eu tenho que confessar Só foi uma aqui, sabe Eu lembro Eu lembro que eu tava de caveiro, mano Eu defumo na cabeça aí, cara De pistola Peguei pelas costas Você adora pegar pelas costas, né, Oliveira? Nossa, eu adoro pegar pelas costas Eu adoro pegar você Ih... Ih... Opa Ih... Tá errado isso aí, hein Eu acho que foi mal pra mano Escapuliu, tá ligado O Léo não precisava saber disso, cara Porra, Léo vai ficar com ciúme Ai, caralho, eu dei isso, mano Desculpa, Léo Desculpa, Léo Desculpa, Léo Desculpa, Léo Desculpa, Léo Desculpa, eu tô trocando ele Acontece, né, véi Não vai fazer o que, né Caralho, eu tava moscando aqui, porra Ninguém me avisa que começou o bagulho Ué, começou agora, caralho, ó, porra Tá maluco Tá maluco? Tá maluco? Ai, se tiver... Arameita, botaram Botaram muito Take my big dick, Bet Tá forte na janela, botaram tudo Respect my egg dick My big dick, please Bro Ai, tu respect my... Respect my balls Uh, eu peguei o dano Essa frost aí dando tira aí, quase que comi uma bala dela ali Ai, que beleza Come tudo, tá? Ó, mostra a letão, né Mostra a letão mesmo Eu também acho Olha esse Caprican Puta merda, tô doente, véi Com uma pá nas costas aí, tá brincando de Minecraft no Rainbow Six, tá ligado? Tá, querendo... Tem um nome certo pros caras falando com essa porra Uh, queria dar um headshot pra essa caveira aqui, mas essa caveira é legal Tem que pegar meu colete aqui, né? Porque senão fode tudo, meu papo Tomara que meu Caprican dê certo, Ju De nada, tá aqui meu e aia que boição pra vocês Obrigado, gatinhos Porra Eu senti uns disparos Agora a pergunta é, de onde? Ah, ah, peraí, como eu tomei, meu irmão? Ah, não tem como o cara me pegar dali, é sacanagem. Levei um, cê. Ah, ele me viu. Nossa, mano, me deu pé, né? Caralho, mano, o Filzi já entrou aqui nessa porra, não é possível. Não, não é possível. Não, eu tô marcando o Filzi ali, ó. Ah, tem um Sledge lá fora, esse palmo. Ou sei lá que porra. Toma, balinha. Tomara que caia na Frost também, morra, tá ligado? Tomara que caia no meu cap. Quero que caia no meu palco, o que? Cala a boca que eu tô conseguindo, cara. Dá pra falhar, não dá pra falhar, não. Calma, caralho. Fica dando tirinho. Fica dando tirinho sem parar, mano. Calma, calma, calma. Não quero que pressione essa porra aqui, não. Calma. Calma, que pariu, mano. Calma, que pariu. Se você ficar dando pré falha, ele não vai dar a cara, mano. Se ele dá a cara, ele toma. Hã, cuidado aí que você vai tomar, hein. Capitão, filhão. Tem dois aí. É o Sledge. Que? Ah, tá. É o Sledge. Tem um aí em cima. O Sledge tá descendo escada, descendo escada. Essa escada aí, Léo. Essa escada aí, na sua... Tá, tô... Atrás, lá atrás, Léo. Atrás. Calma, caralho. Aí na frente, aí, aí. Ele vai botar a cara aí, ele vai dar a cara aí. Não gosta que grita comigo, não. Nossa, mas eu bato em você todo dia. Vai tomar no seu cu. Ai, mano. Da que é a... Vacilão. Vacilão. Corre na Frosch. Calma na Frosch, ali embaixo. Tá, mano. Aí mesmo. É, S, S. Cuidado de canto. Vai rever lá embaixo, hein. Calma na Frosch. Quem que tacou o granado aqui? De fumaça. É, S. É, S tá aí, Léo. Cuidado. Vai tomar pelas costas. Cuidado. Tô aí, ninguém é Sita Frosch aqui. Ih, alá. Tá aí, sim. Encontrei, vagabunda. Olha aí, tá cuidando. Prefale, prefale, prefale. Olha lá. Boa dia, toma, vagabunda. Que valinha. Que valinha. Porra, ranhe. Esse 4 barra zero aí, só eu vou... Caralho, Oliveira. Tá com duas kills. E ela tá com mais kills. Nossa senhora. 4 barra 1, cachorro. Sai da barra, Oliveira. Dá licença. Se remova da barra agora, Oliveira. Você não é mais merecedor de estar nesse esquadrão, Oliveira. Nossa, vai. Tô me sentindo um lixo agora, na moral. Que filha da puta, mano. Que cuzão. Que cuzão, mano. Porra. Precisamos encontrar a bomba. Fio. Tomar no cu, hein. Não, eu recrutei de propósito. Eu recrutei com o peito ainda. Ô, eu tô me sentindo um lixo, mano. Na moral, velho. Vai se fuder vocês. Por quê? O que aconteceu? O único que não se tocou ainda foi Oliveira. O que que ele falou pra você? O Han? É. Falou nada. Falou sim. Ele falou até o Léo. Tá jogando 4 barra 0. Ah é? Então você quer ver o... Nossa, mano. Agora eu vou brilhar. Seria uma pena se ele fizesse um ace, hein, mano. Imagina. Aí você pode nunca mais reclamar do indigo. Aí eu calava a minha boca. Apesar que eu não falo porra nem. Tem outro recruta lá no time. É. Tá combinando contigo. Ficar no mesmo nível. Tô dentro já doido dessa porra já, meu irmão. Só vamo, velho. Tem alguém, tem alguém? Meu filho, já tô dentro, brincando aqui. Deixa eu dronar. Deixa eu dronar. Cadê, velho? Filha da puta. Mano, tem mais 5k de recruta aí. Caramba, porra. O cara tava nas minhas forças. Fica o quê? Eu não escuto com headset. Um lado só é foda. Eu nem escutei o cara, tá ligado? Se movendo. Aí, cheio mesmo. O meu matou. Me vingou. caralho que susto desse Jacal mano na moral vai tomar no cu e eu tenho medo é do Pius não passou na minha costa aqui mano na moral vai se foder e opara que bala não sei quem que é mais burro eu e o Pius legal que o Pius gastou um tempo ó derrubei o cara tomei assistência ainda me mataram ih mano quase dei merda aqui em quase foi de que não cai cara da porra olha onde 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 tá aqui no meio dos traféu no meio dos traféu mano eu tô do pai dentro da bagulha já velho é isso a foda-se peguei meu 6,97 que oito só vamos o